Adem de Melgaço e Bregafort de Breves protagonizaram uma das partidas das oitavas de final do Campeonato Paraense de Futsal. O jogo eletrizante abriu várias oportunidades para o Adem, mas o time não conseguiu finalizar com gols. Já o Bregafort aproveitou as oportunidades desde o início. Logo após 1 minuto e 50 segundos, o camisa 9 Paulo Vitor abriu o placar com esse belo gol. Já o camisa 6 Bruno marcou o segundo gol do Bregafort. Paulo Vitor marcou o segundo gol dele e o terceiro da partida, fechando o placar do primeiro tempo. Já o segundo tempo, o destaque é desse jogador. No Marajó, Juza é considerado um dos melhores jogadores de futsal da região. A experiência de 30 anos em quadra deram a tranquilidade para captenear o time em uma verdadeira goleada. Juza fez em seguida dois gols. O jogo ainda teve três gols para o Bregafort. Marcados por Bruno, Jailson e fechando o placar, Edmilson. A partida terminou 8 a 0 para o Bregafort, classificado para as quartas de final do Campeonato Paraense de Futsal. A volta oficial das programações esportivas aqui no Arquipeco do Marajó contou até com a participação de trilha sonora. Bastante tradicional dentro dos ginásios, enquanto normalmente as partidas estão rolando. A torcida também pôde participar, é claro, com limite de lotação reduzido. Mas puderam conferir uma partida que terminou com uma goleada para o time de casa, o Bregafort. A partida, em breves, teve direito à trilha sonora. O pedaço do Bregafort agora já se consolidando ainda mais. Com essa goleada, eu imagino que estão mais tranquilos para a competição que segue, né? Com certeza, né? A gente agradece a Deus, né? Primeiramente a Deus. A toda essa garotada aí, com o Juza, Renato aí, pessoas experientes aí, de Edilson, né? Então a gente deu um passo muito grande agora na nossa classificação. Vamos agora para as quartas de final, mata-mata. Se ganharmos, vamos para a semifinal do Campeonato Paraense. E o objetivo da gente, a gente está indo de passo a passo. Vamos nos preparar mais, vamos nos preparar mais para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. E a gente quer agradecer também a nossa torcida que compareceu, né? Para prestigiar aí um grande jogo do futsal. A gente está aqui para ajudar a garotada, né? Acho que a nossa experiência conta um pouquinho. Porque eles ainda estão aprendendo, são muitas coisas que a gente passa no futsal. Acho que todo esse período que a gente está jogando aí, desde os 15, 14, 15 anos de idade, junto com o pessoal do alto nível. Então, nada melhor do que somar com eles. São garotos muito, muito, muito bons de bola. Vocês vejam a qualidade do time do Brega Fó. E a gente vem só acrescentar um pouquinho para que a gente possa alcançar o objetivo que a gente tanto deseja. Eu acho que o Brega Fó está bem treinado. A gente trabalha durante a semana toda aí para que a gente possa chegar aqui e mostrar não só para o Brega Fó, para o time, mas para a torcida que vem prestigiar a gente, que a gente sempre agradece por eles estarem aqui. E é o Lúcio, que é o cara que se esforça. Algumas vezes eu falo que se tivessem três, quatro pessoas como o Lúcio aqui em Breves que gostassem do esporte como ele gosta, acho que em Breves estaria em um alto nível do futsal paraense. E agora, qual é a dica que tu deixa para a garotada aí que deseja um dia fazer parte de um time como o Brega Fó no Campeonato Paraense? Procure aprender o que as pessoas tentam repassar. E disciplina mesmo, porque ninguém chega se não tiver disciplina e respeito pelo próximo. Obrigado. Obrigado.